Cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em debate. Boa noite, estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje vamos falar sobre a crise financeira que bateu a porta da FURB e das demais universidades públicas e privadas do país. Vamos falar também das medidas que estão sendo tomadas para amenizar o impacto financeiro e o reflexo disso tudo na vida dos servidores da instituição. Para tratar deste assunto, nosso convidado é o presidente do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau, SINCEPS, Ralf Hemmig. Mas antes de começar nossa conversa, é bom esclarecer que todo este cenário que parece, ou que para alguns é caótico e para outros é uma fase transitória, tem como ponto central o atraso de repasse do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. A dívida do governo federal com a FURB é de 15 milhões de reais. Recentemente foram repassados 3 milhões e meio. Enfim, são números que fizeram a gestão da universidade tomar medidas como, por exemplo, corte em 50% dos cargos comissionados, redução de horas para diretores e vice de centros, entre outros. A tesourada foi grande, mas alguns desses cortes estão gerando manifestações contrárias, como a extinção das chefias de departamentos. E é por este ponto que vamos começar a nossa conversa com o presidente do Sindicato. O Sindicato está acompanhando este momento da FURB e qual o posicionamento sobre o fim das funções de chefia de departamento? Boa noite, presidente Ralf. Obrigado por mais uma vez estar aqui no Cidadania. Bom, a gente queria estar aqui falando de um assunto melhor, mas é um assunto, sem dúvida, importante, crucial e preocupante. Porque eu vejo que, dentro daquilo que não foi estabelecido, como o tal do ajuste fiscal, ele esconde por trás de todas as medidas, um buraco muito maior do que representa apenas este programa do FIES. Então, a gente tem que, a partir daí, traçar alguns cenários, porque existe um processo agora de uma crise política, uma crise um pouco diferente do que essas últimas internacionais que ocorreram, podia caracterizar o que nós estamos vivendo no país. Isso não é uma crise de crédito, uma crise financeira, é uma crise onde nós temos um problema fiscal grave que ocorreu nos últimos anos. Depois a gente até pode falar nisso. Em relação às medidas que a reitoria tomou, é lógico que, na perspectiva de todos os números que foram apresentados, que a gente acompanha muito bem, o orçamento, sabemos fazer essa leitura muito bem, existe uma precaução, porque não sabemos até quando essa esticada nos atrasos dos repassos podem atingir até o comprometimento da folha, que é a despesa mais importante e que faz a universidade funcionar. E, lógico, as medidas foram absorvidas, de acordo com cada um atingido, com um certo, vamos dizer assim, um sentimento de auxiliar, em certo grau, a reitoria para contornar esse problema. No entanto, uma delas, uma delas especificamente, atingiu essas chefias de departamento, que, ao meu ver, e isso foi o entendimento de todo o Conselho Universitário, foram recair uma carga excessiva sobre apenas um ocupante deste cargo. Mas é um cargo estatutário, é um cargo eletivo, que houve uma eleição. No entanto, a medida veio de encontro a uma posição em relação a uma reforma administrativa, que seria a pré-extinção, assim dizendo, da estrutura departamental na universidade. Uma discussão até bastante antiga, em vários momentos a universidade questionou a existência da estrutura departamental. E a gente foi analisar um pouco onde estão essas outras estruturas e discursos em relação à estrutura departamental. E a gente já encontrou referências a essa discussão lá no final dos anos 90, na USP, onde um ex-reitor, que depois se dedicou a uma assessoria, depois de sair da reitoria, a assessoria para instituições de ensino privado, muito famosa, etc., e que questionava num artigo o câncer, o problema da estrutura departamental, no caso, dentro da USP. A maior relação era um certo isolamento das áreas de conhecimento e uma estrutura de poder que praticamente era muito independente. Então, não havia um direcionamento, por exemplo, do conjunto, da interligação com as pesquisas em diversas áreas e que, supostamente, a estrutura departamental impedia essa união. Então, havia um fracionamento em determinados departamentos, como engenharia elétrica, em cinco subdepartamentos dentro da área. Então, tinha uma subdivisão em excesso, onde um quadro de poucos docentes, às vezes 20 docentes, se reunia e criava um departamento dentro da mesma área. Então, a gente vê que é uma estrutura que poderia ser questionada. Mas será que ela existe aqui? Será que nós temos alguma similaridade? Agora, na Unesp, temos uma experiência única, pública, que envolve exatamente um campus da Unesp, onde ela já nasce sem os departamentos. Mas isso é recente, né? É muito recente. Inclusive, fizeram um fórum, uma discussão sobre os departamentos na universidade. Mas as informações que tem lá no blog, na internet, ainda são muito vagas, porque fala-se também que ocorreram alguns problemas administrativos, mas não se diz exatamente qual. Então, aí há um discurso sobre interdisciplinaridade, que é impedida pela existência dos departamentos. Indo um pouco mais a fundo, em alguns artigos, a gente vê que ao longo da história da universidade, várias estruturas, sejam institutos, departamentos, centros, várias nomenclaturas, a gente pode identificar oito tipos de estruturas que vão da gestão superior até a unidade. Onde a mais comum, a mais comum que ocorre nas universidades é a existência da estrutura departamental. Não quer dizer que isso esteja certo, mas enfim. E vimos aquela que está sendo talvez proposta, que é a extinção do departamento, diretamente a coordenação do curso, que passa a assumir uma central. Então, onde é que ela é observada normalmente? Na maioria das vezes, em centros universitários, faculdades independentes e também em instituições mais novas, onde o foco é ensino. Quer dizer, não tem até pesquisa, nem extensão, nem essa ligação. Então, o que nós podemos dizer inicialmente? Não houve discussão na universidade. Foi uma decisão vertical, né? É, foi vertical, atingiu diretamente. Só que é um problema, nós temos o departamento, ele está previsto no nosso estatuto, é lei, portanto, e também é um cargo elitivo. E você retirar totalmente as horas, a proposta foi uma redução em até 50%, que seria aceita, né, no esforço conjunto que a universidade teve em reduzir as horas de docentes, cargos comissionados, cada um deu a sua cota, a sua cota, o chefe do departamento foi duramente atingido. E o discurso que a aprovação lá, houve uma divisão no Conselho Universitário, né, que ficou, mas houve por dois votos, né, a decisão de extinguir as horas, não é a estrutura departamental que está se extinguindo. No entanto, você está simplesmente impedindo ou não renumerando em nada, né, uma função que... Não viabiliza o trabalho, né? Uma função que está... Então, o que a gente está vendo agora, né? Bom, acho que até o chefe do departamento tem dado um feedback muito bom, porque, num retorno às aulas, né, nós temos uma grande realocação de professores em função de demissões e tudo, os chefes do departamento estão trabalhando, certo? Apoiando as direções de centro neste trabalho, porque não haveria de ser, ia criar um caso, para segurar as coisas, né, mas até quando isso dura? E tivemos também a assinatura de um recurso, né, que vários chefes do departamento assinaram. Aliás, esse assinatura de... O pedido de reconsideração ao Conselho da Universidade está sendo analisado. O sindicato, mas o sindicato... Endossou embaixo, porque, na verdade, o que nós achamos é que o pedido é justo, né, a gente tomou uma posição de votar até por 50%, mas não de cancelar as horas, né, a gente acompanha essa medida, que entendemos que a discussão sobre a estrutura departamental que não está sendo negada em ser discutida, né, ela precisa realmente de uma avaliação do que a sucederá, certo? E como isso vai funcionar? Porque em universidades que isso, até comunitárias, que isso acabou sendo implementado, na nossa situação de professores oristas, muitos oristas, a situação não foi boa, não. Não foi tão harmoniosa, não. Então, existe considerações sobre esses efeitos que precisariam estar sendo analisadas e colocadas na mesa sobre como vai funcionar todos os elementos, né, nesta nova forma. E o papel do sindicato aí é endossar e ver quais, de que forma isso pode ser tratado junto à administração, né? É, exatamente. Então, o pedido de reconsideração é voltar um pouco. Nós sabemos que a necessidade de contingenciamento é alta, né, então, nessa situação é lógico que qualquer gestor muito mais preocupado é sempre pressionado, né, sempre pressionado em relação a ver que tem uma meta e precisa atingir, mas tem que haver o cuidado com as legalidades. Tem algumas coisas que são legais, outras que são pertinentes, então, isso tem que haver uma negociação, certa sensibilidade, né, em relação ao que está se fazendo, mas nós vamos verificar o resultado desse pedido de reconsideração que deverá, possivelmente, na próxima semana, ser analisado. Bom, nós estamos falando sobre a crise que a FURB vem atravessando, a dificuldade financeira que a FURB vem atravessando e nós trouxemos hoje o presidente do SINCEPS para esclarecer de que maneira o sindicato também pode olhar essa situação em nome do servidor aqui da universidade. A gente vai fazer um rápido intervalo e já retornamos para falar deste assunto. Música